Olá, bem-vindos mais uma vez ao canal do Coronel Perissari Analisa. E hoje vamos aproveitar já o vídeo que nós falamos da Janaína Pascoal, vamos entrar em outro assunto, que é o Centrão com Alckmin. A pergunta é, qual será o preço? Vamos conosco. Juntamente com o anúncio da Janaína Pascoal como vice-presidente na chapa de Jair Bolsonaro, que ainda não está fechado, não está consolidado. Nós tivemos também o festejo na mídia oficialista de que o Centrão tinha fechado com o pré-candidato Geraldo Alckmin para a presidência da República. Entretanto, muitos analistas viram o copo meio cheio ou o copo meio vazio em relação a esse acordo de Alckmin. E já, ontem mesmo, na segunda-feira, foi apresentada uma fatura por esse Centrão pelo Paulinho da Força, que quer rever na reforma trabalhista uma grande conquista dos trabalhadores, que foi o fim da obrigatoriedade do imposto sindical. E, de repente, você vê todo mundo aí fechando com o Geraldo Alckmin, chamado Centro. Primeiro, vamos deixar uma coisa bem clara, tá? O Geraldo Alckmin nunca foi um político de Centro. Ele é um político de Centro-Esquerda. É por isso que o partido dele é PSDB, Partido Social Democrata. Os Sociais Democratas, eles são partidos de esquerda, tá? Então, vamos ficar bem claro. Tem muita gente que chama o PSDB de partido de direita e não é. O PSDB é um partido de esquerda, centro-esquerda, mas é de esquerda. O PT, que é o PT, também é um partido de centro-esquerda, que, nos últimos tempos, aí, depois do impeachment de Dilma Rousseff, fracassado o seu projeto de poder, partiu para o radicalismo de esquerda. Então, coisas diferentes. Mas, voltemos à nossa questão. Qual será o preço? Bom, podemos analisar dois preços. O primeiro preço é o preço que Geraldo Alckmin vai pagar por ter o maior tempo de TV na campanha. Questiona-se se ainda a televisão é o melhor veículo para a divulgação da imagem de um candidato. Eu, particularmente, apesar de me interessar por política, há muito tempo eu não fico assistindo o horário eleitoral gratuito, porque, normalmente, tudo que é colocado lá não tem nada a ver com a plataforma verdadeira, seja dos partidos, seja dos candidatos. Então, eu não assisto. Faz tempo que eu não assisto. Faz tempo que eu não assisto novela. Mais tempo ainda. Se eu quero, quando eu quero saber o que realmente um candidato vai falar, eu vou assistir os debates. Eu vou assistir as entrevistas, como tem no Roda Viva, como tem na Bandeirantes, Jovem Pan. Esses lugares, eles vão lá. Aí eles têm um tempão para expor e serem aí apertados pelos repórteres. Mas, horário eleitoral eu não vejo muita vantagem. Entretanto, o Alckmin se uniu a esse centrão, que é o famoso centrão fisiológico da política brasileira. É a velha política brasileira que teima em não morrer e está com Geraldo Alckmin. Alckmin abriu as portas. Então, o primeiro preço é qual é o preço que Geraldo Alckmin vai pagar? Talvez, neste ambiente de rejeição à política, nesse Brasil da Lava Jato, em que muitos que estão apoiando o Alckmin são todos caras que já responderam na justiça, seja pelo mensalão ou estejam respondendo, só não estão respondendo ainda porque está com foro privilegiado, no Petrolão. Então, eles estão na Lava Jato. Creio que, nas urnas, o preço de Alckmin será alto. Ele vai ganhar muito pouco pelo que ele vai pagar. Nós falamos sobre as urnas, que elas não são confiáveis. É por isso que o povo brasileiro fala assim, mas, puxa vida, com esse monte de gente enrolada, eles têm que estar muito confiantes. É por isso que eu disse que todos nós podemos ter o direito de pensar, já que as urnas não são assim tão confiáveis, que, de repente, nunca se sabe, possa haver aí uma manipulação. Nós temos esse medo. Mas eu acredito que isso não vai acontecer. Pelo menos, a ministra Rosa Weber, ela vai estar na presidência do Tribunal Superior Eleitoral no momento da eleição. Eu acredito muito na retidão e no caráter de Rosa Weber. Eu acho que ela não vai compactuar com uma coisa nesse nível. Então, o primeiro preço é o de Alckmin. O eleitorado não vai gostar e os adversários vão sentar a lenha nele. Vão sentar a lenha nele por conta disso. O segundo preço, o segundo preço. Sabe quem vai pagar o segundo preço? O povo. Nós, eu e você. vamos pagar o segundo preço. Porque se, porventura, Alckmin for eleito, com esse centrão, ele vai cobrar a fatura. Eles querem ficar ali, dominando o orçamento do Brasil. Um orçamento que já tem mais de cento e cinquenta bilhões de déficit. Então, é a velha política teimando em não morrer. É por isso que é importante que você, no momento do seu voto, vote de maneira consciente. Se você acha que esse modelo é o melhor para continuar no Brasil, tudo bem. Nós estamos numa democracia. Você tem a opção de escolha, né? Porém, são os aliados estranhos, né? Tá bom? É isso aí. E, por favor, se você gostou do vídeo, dê o seu like. Põe o seu joinha aí pra nós. Compartilhe com os seus amigos, compartilhe nas suas redes sociais. Inscreva-se no nosso canal e, se inscrevendo, você ajuda a gente. E, se não for muito chato pra você, toca no sininho pra você ser avisado quando a gente subir este vídeo no YouTube. Muito obrigado e continue conosco. E, se inscreva no canal, não é?